Então, seu like, você que ainda não é inscrito, botãozão aí abaixo, inscrito, inscreva-se, ajude o nosso canal a crescer mais aí. Já estamos aí em 100 mil inscritos praticamente, né? Deve faltar pouca coisa. Espião russo é transferido para presídio de segurança máxima em Brasília. Gente, que que é isso? O que a gente tá vivendo? Gente, espião russo preso em Brasília. Nunca imaginei que poderia haver uma notícia dessa, né? Um espião russo aqui no Brasil. O que eles querem, né? E o presidente Lula deu entrada no Ciro-Libanês e passa por exames médicos, né, pessoal? Será o que que tá acontecendo com o presidente? Lula deu entrada aí às oito e meia, chegou no hospital Ciro-Libanês acompanhado de seus seguranças. Vamos ver mais alguma coisa aqui. Em seguida foi para um edifício próximo ao local chamado Centro Médico Vitrium, onde passou por ressonância na bacia, na coluna, lombar e raio-x nas duas áreas. Ele deixou o local por volta de 11h10. Em novembro do ano passado, o presidente passou por um procedimento médico em São Paulo para retirada. Deu uma leucoplasia, lesão na garganta, que havia sido diagnosticado dias antes. É isso aí. Vamos ver essa outra notícia aqui. E deputados querem impedir que o BNDES financie projetos no exterior. Se o presidente achou que ia conseguir tudo na molezinha, né, agora, nesse novo governo dele, eu acredito que não, né, pessoal? Porque até a CPI, a CPMI, né, provavelmente, ela vai acontecer. Já tem aí os 178 votos que parece que eram necessários. E com tudo que aconteceu com tantas pessoas presas sem saber nem o porquê, eu acredito que vai rodar alguém, né? Se não, eles seriam os primeiros a quererem essa CPMI e eles estão fugindo dela igual aquele Ford da Cruz, como diz aquele ditado, né? Então, pessoal, já aí, ó, os 173 deputados que assinaram a CPI de 8 de janeiro, caso vocês queiram saber, né, vocês vão ter que vir aqui no terra-brasil.com. O site de notícias está aqui, ó. É muitas páginas, né? São bastante páginas, quatro páginas, parece. E os nomes estão muito pequenos. Eu acho que daqui do computador eu não consigo ver, né? Não consigo ler somente se for pelo celular. Não sei se eu preciso de algum exame de vista. Mas é isso aí, gente. Eu vou encerrando por aqui. Obrigado a todos vocês que chegaram até aqui. Tenham um excelente final de semana. E um início de semana aí, né? Já está começando o mês. Hoje já é 25, esse mês é 28. E acabou janeirão, demorou passar, né, pessoal? Mas depois que acaba fevereiro, já era o ano, né?